A Ivanira tem fibromialgia, uma doença que não tem cura e que segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia atinge mais de 4 milhões de pessoas no país. Os sintomas se confundem com outras doenças, o que pode ser a causa do diagnóstico tardio. Eu já tinha noção da fibromialgia porque uma amiga tinha e como eu achava parecido os sintomas ela dizia que achava que eu tinha também, mas aí eu dizia, não, eu tenho reumatismo porque os médicos dizem que é reumatismo. Depois que eu fui me alertar, quando eu fiquei mesmo incapacitada de movimentar meus braços de fazer os domésticos, coisa assim, de tomar um banho, pentear o cabelo, vestir uma roupa, botar uma bermuda, eu não conseguia. Aí foi que eu fui ver a gravidade da doença. Foram mais de 10 anos até receber o diagnóstico. A professora precisou ir a outro estado em busca do tratamento adequado de controle dos sintomas para ter de volta a qualidade de vida tomada pela fibromialgia. Só medicação manipulada, ele coloca uma medicação química e as outras todas são fitoterápicas. São quatro, às vezes cinco componentes em um comprimido só e eu me sinto bem, eu não fico dopada. De acordo com esta especialista em medicina da família, não existe uma causa específica para a doença. Sete em cada dez pessoas com fibromialgia são mulheres. Existem hipóteses, algumas pessoas colocam que história familiar positiva para a doença é mais comum nessa família, mas nunca existiu nenhum gene específico para essa doença. Outras causas são geralmente as pessoas estressadas, as pessoas ansiosas, tanto que a fibromialgia pode ser desencadeada de forma espontânea, como ela pode ser desencadeada após o evento traumático. Nesse período de pandemia, de covid, as pessoas que já têm um histórico de fibromialgia exacerbaram demais os sintomas devido ao processo doloroso da própria doença e o impacto psicoemocional que o coronavírus causou. A fibromialgia ainda é uma doença de difícil diagnóstico e provoca dores crônicas nos pacientes. Um projeto de lei aprovado em dois turnos na Assembleia Legislativa do Maranhão e sancionado pelo Governo do Estado, institui a estes pacientes os mesmos benefícios das pessoas com deficiência. A lei é de autoria do deputado estadual Dr. Inglésio. Ao reconhecer pacientes com fibromialgia como pessoas com deficiência no Maranhão, a Segura Direitos é exemplo do atendimento prioritário em agências bancárias, supermercados, unidades de saúde e vagas específicas em estacionamento. A fibromialgia é uma doença sem cura, é uma doença do sistema nervoso central que traz grandes limitações para quem as tem. Então, é um projeto que avança em relação ao Brasil, que serve de exemplo em relação ao Brasil. e nós podemos avançar nesse sentido, de que é uma doença que precisa ser reconhecida, ela precisa ser compreendida pela sociedade. Vitória também para a dona Nheira, que há tempos aguarda o reconhecimento legal da enfermidade como doença incapacitante. Quem sabe assim, essa iniciativa inclusiva facilite o acesso ao tratamento e reduza o sofrimento dos maranhenses com fibromialgia. É uma doença que não tem muita credibilidade. Agora pode ser que venha ter, porque é uma doença séria e é preciso um tratamento bem sério mesmo.